Olá, mais uma vez nós estamos aqui em mais um TheomidiaCast, mais um bate-papo gostoso aqui na internet sobre assuntos comuns da vida, em várias áreas da vida nossa, prática no dia a dia, profissões, às vezes emissões, às vezes a questão de música, falamos, mas sempre lembrando que nós entendemos que a nossa vida, a nossa fé, tudo é feita para a glória de Deus. Então essa é a ênfase deste programa, esse é o mote deste programa e conversamos com pessoas de diferentes áreas de atuação para te motivar, para esclarecer, por que não, até mesmo para ajudar em alguma curiosidade que você tenha e hoje nós temos um convidado especial, primeira vez que vem aqui estar conosco, é um assunto que já foi tratado em algum momento de tivermos aqui pessoas de diferentes empresas da mesma área de atuação, mas acreditamos que vai ser muito bom, eu conheço pessoalmente já faz alguns anos e daqui a pouco nós vamos falar com ele, né? Pablo, ótimo estar com você mais uma vez aqui comigo. Prazer. Me ajuda para apertar bem ele ainda, as coisas, qualquer pergunta que tem que fazer. Deixa comigo. É, mas daqui a pouquinho a gente volta, espera um pouquinho, tem uma vinheta, já já nós estamos de volta. Então, estamos de volta, como eu disse, eu acho que eu posso falar que é meu amigo. Claro que eu posso falar que é meu amigo, é evidente, já faz tanto, nunca brigamos, né? Trabalhamos em algumas diferentes áreas, é, exatamente, em áreas diferentes, fundação, ele já trabalhou na área de gestão, administração de algumas áreas da igreja, já trabalhou junto com a fundação, como eu falei, ele já foi presidente do Instituto Preteriano Mackenzie, ele trabalha atualmente numa editora conhecida como Cultura Cristã, ele é hoje o superintendente da Cultura Cristã, ou seja, todas nas áreas administrativas, né? Você continua como membro da Igreja de Brasília, né? Igreja Preteriana Nacional em Brasília. Nacional em Brasília. Então, ele continua a membro, ele mora aqui em São Paulo, ele trabalha, a empresa está aqui em São Paulo, mas ele é morador de Brasília. Perguntei um pouquinho antes, se eu falar tudo, por que eu vou pedir a apresentação? José Inácio, meu amigo, meu irmão, vou pedir que se apresente um pouquinho mais, né? Esposa, filhos e tal, aquelas coisas, netos, né? Com certeza, com certeza. Então, pronto. Esqueci. Muito bem, reverendo Fernando, reverendo Pablo, muito bom estar aqui nesse meio do dia, desse dia bonito aqui em São Paulo. Eu sou José Inácio Ramos, presbítero na Igreja Preteriana Nacional em Brasília, onde eu resido, minha residência fixa é Brasília, eu pego um avião na segunda, venho para São Paulo e volto na sexta, para minha casa. Fica naquele apartamento lá em cima? Sim. Ah. Então, eu saio... Não, na verdade, não. Ah, não. Não, não. Ainda não, ainda não. Tá bom. Isso. Então, eu venho na segunda e volto na sexta. Atualmente, estou na superintendência da Editora Cultura Cristã, que sempre tem excelentes livros, livros reformados e que tem atendido de forma bem prática o público evangélico no Brasil, isso é muito importante dizer. Mas eu sou membro da Igreja Preteriana Nacional em Brasília desde 1974, em fevereiro deste ano, completaram-se 50 anos. Você é presbítero nativo lá? Sou presbítero nativo e presbítero emérito há dois anos. Ah, que beleza. E nasci no norte de Goiás, em 1956, ainda era Goiás, na cidade de Cristalândia, onde meu pai era evangelista da Missão Preteriana, região 3 do Brasil. É Brasil Central? Não. É Missão Preteriana do Brasil, região 3, que pegava o Brasil Central. Ah, era assim. Brasil Central. Era assim que chamava. E ele, então, foi descoberto pelos americanos em Cristalândia, que estava iniciando um trabalho ali. Meu pai cuidava de uma máquina de beneficiar arroz, porque os outros dois irmãos faziam a rota Belém-Brasília, levando madeira para Brasília e trazendo gêneros alimentícios para o Belém e fazendo esse trajeto. E ele, no meio do caminho, com a máquina de beneficiar arroz. Os sete filhos dos meus pais, Silas Inácio Ramos, pastor, já falecido há dois anos, e Normina de Freitas Samos, minha mãe, os sete filhos. Quatro vieram de Minas, do interior de Minas, quando ele veio para o norte de Goiás, e os outros três, eu e mais de dois irmãos, nascemos em Cristalândia. De lá ficamos até 61, quando ele foi transferido pela Missão para Brasília, onde ele organizou a terceira igreja para este ano de Itaguatinga, e ajudou a organizar a quinta igreja, que é a quarta igreja do reverendo Anderson Rios, um pastor muito relevante para a região, já falecido, organizou a quarta igreja. Então, depois de 64, a missão transferiu meu pai de novo para o interior de Goiás, Goianésia, onde eu iniciei meus estudos, etc. Mas vim terminar os estudos em Brasília, a partir de 74, para fazer o ensino médio. O antigo científico, na verdade, que na cidade de origem, Goianésia, só tinha até o ginásio. Entendi. Só tinha até o ginásio, então você precisava ir para a capital Goiás ou para a capital do Brasil, Brasília. Como o irmão mais velho já tinha ficado em Brasília para continuar os estudos dele, porque não tinha em Goianésia, os irmãos iam terminando o ginásio em Goianésia e vinham para Brasília e acabamos ficando em Brasília, radicados na Igreja Presidiana Nacional, onde meu irmão mais velho cuidou do coral por muitos anos, depois dele eu cuidei do coral por outros tantos anos. E aí eu, a minha vida, conheci minha esposa na Igreja Presidiana Nacional, casado com Ângela, temos três filhos, Rodrigo casado com Lília, que nos deram três belos netos já, Ana de cinco, Bernardo de três e Henrique de dez meses, o Felipe casou com a Ana Lídia, a Ana Lídia faz medicina em Brasília, Felipe gestão de informática, ele fez computação, ciência da computação na UNB, e o mais novo, Marcelo, casou com Maria Eduarda o ano passado, é o mais novo, ele, marketing digital, é a área dele, marketing digital, atua bem nessa área em Brasília, e a esposa dele, a Duda, Maria Eduarda, acabou de fazer o direito, formou em direito, e está também trilhando com ele nessa área do marketing digital. Em Brasília, em 1976, eu fui, tomei posse no Banco do Brasil, tinha sido aprovado dois anos antes, em 74, assim que cheguei em Brasília, fiz o concurso para o banco, o banco demorou dois anos para me chamar, e eu assumi meu cargo no banco de escriturário, famoso cargo de entrada nessas estatais, principalmente no ramo financeiro, escriturário, entrei no banco em 76, e fiz toda a minha carreira na área financeira, a área sempre se chamou finanças, ou orçamento no meio, mercado de capitais e relações com investidores, sempre foi essa área, área financeira, diretoria financeira, vice-presidente financeira, mas não exercendo o cargo de diretora de vice-presidente, sempre nessa área, na área técnica, na área de assessoramento a esses cargos do banco. Então, aposentei do Banco do Brasil em junho de 2011, já se vão 13 anos, e em 2008 eu fui convidado, fui indicado ao Conselho Deliberativo do Mackenzie, foi a partir daí que começamos a nos conhecer, a nos envolver com a Fundação JMC, que logo o Mackenzie me indicou para representar a parte do Mackenzie, ou da AMPEC no Conselho da Fundação JMC, e lá tivemos a grata satisfação de começar a trilhar uma caminhada juntos aí. E, então, fui para o Conselho do Mackenzie em 2008, fiquei até 2016, nos três últimos anos que fiquei, presidi o Conselho Deliberativo, o próprio Conselho Deliberativo me elegeu para a diretoria executiva do Instituto Presteriano Mackenzie, que é a mantenedora da Universidade Presteriana Mackenzie, das faculdades Presteriana Mackenzie, dos colégios Presterianos Mackenzie, que temos em algumas cidades, e de tudo que se relaciona a Mackenzie, tem a mantenedora, que é o Instituto Presteriano Mackenzie, do qual eu tive o prazer e a grande honra de presidi-lo por cinco anos. Depois do término do meu tempo no Mackenzie, voltei para Brasília, fui cuidar da saúde e cuidar das coisas que eu tinha largado por quase cinco anos. Mas não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado, porque meus pais também não paravam, meu pai com 96 anos, Deus levou, porque chegou a hora mesmo, já estava bem, graças a Deus por isso. Mas sempre ativo operante. Até os 92, ele foi muito bem, sempre ativo. Depois houve aquele declínio natural, que decai, estabiliza, cai mais um pouco e tal, e Deus o chamou em novembro, 8 de novembro de 2022. Mas seu pai chegou a ser ordenado, né? Meu pai foi pastor. Não era só evangelista. Depois, os americanos deram formação para evangelista via Ibel. Quem não conhece Ibel é o Instituto Bíblico Eduardo Leite, fica em patrocínio. E eles foram os precursores do EAD, porque eles mandavam os livros lá para a gente receber pelo Correio. Eu trabalhei no Correio em Guaianésia também. Mas não era o Ceibel, não, né? Você está falando do Ibel. Meu pai fez o Ceibel. Ceibel, é. Ele não foi presencialmente ao Ibel. O Ceibel, exatamente. Você sabe bem disso aí, né? Ceibel, curso de extensão do Instituto Bíblico Eduardo Leite. Foi esse curso que ele fez. Eles capacitaram, meu pai, os americanos promoveram esse curso para que ele fosse evangelista capaz para cuidar do trabalho lá em Cristalândia. Depois, o papai veio para Brasília, Goianésia, e os missionários ainda estimularam que ele fizesse o curso de extensão do seminário para o Estereano do Sul, que tinha um curso em julho, nos meses de férias, em Goiânia. Então, ele saiu de Goianésia e vinha para a Goiânia. Era o embrião do seminário para o Estereano do Sul. Exatamente, era o embrião. Aí, então, ele foi ordenado nos idos de 74, 75, se eu não estiver enganado. Ele foi ordenado por essa época e foi jubilado no Supremo Conselho, em Brasília, de 96, se não estou enganado, 98. Foi jubilado, uma cerimônia muito emocionante, como sempre, para os jubilados, não é? Mas ele sempre foi, ao final da vida, ele foi pastor auxiliar da IPN, onde ele organizou algumas igrejas. Hoje é do Riacho Fundo, foi a congregação criada por ele, depois organizada, depois veio o pastor Jolson, que está lá até hoje. Então, os americanos sempre estiveram muito ligados à nossa formação. Elizabeth Taylor, em Goianésia, dava aula de inglês para os meus irmãos mais velhos. Eu, louco para aprender inglês, porque era pequenininho demais. Então, os missionários americanos eram abençoados e abençoaram a nossa nação. Lembra do programa Aliança para o Progresso? Sim, lembro. Que vinha roupas de excelente qualidade, alimentação, comida. Também vinha muita coisa, aquele símbolo que tinha as duas mãos dadas. Exatamente, Aliança para o Progresso. Então, meu pai era um representante deles. Onde ele estava? Porque ele administrava com muito cuidado tudo que vinha. Os americanos, a roupa, e era para quem precisava mesmo. Não tinha essa de dar para quem não precisava, não tinha isso. Então, essa experiência que a gente teve com os americanos na nossa formação foi fundamental para o meu trabalho, tanto no Banco do Brasil, o aprendizado, a seriedade das coisas, a responsabilidade, o respeito do que é seu, do que é do outro. Tudo isso a gente aprende com os nossos pais, que nos educaram de forma muito firme. Os americanos também que adotaram alguns dos meus irmãos mais velhos para ensiná-los o inglês e encaminhá-los também na vida, alguns deles. E, dessa forma, nós temos uma gratidão muito grande pela missão, o trabalho que os americanos fizeram de desbravar o evangelho nesse médio norte goiano onde a gente se citou. Voltando à Brasília, quando eu entrei no Banco do Brasil, fiquei até 2011, lá eu estudei, lá eu me casei, casei com a Ângela, já falei dos filhos e dos netos. E, voltando à gestão do Mackenzie, depois dela, eu fui cuidar das coisas, que eu fiquei cinco anos, vindo o segundo e voltando o sexto. Então, a casa ficou meio que largada, por conta de Ângela, admissando com os meninos ainda por casar, aquela coisa toda. E agora, no início do ano, o Reverendo Roberto, brasileiro, me convida para ajudá-lo aqui na gestão da editora Cultura Cristã, onde eu iniciei em maio, e eu identifico, querido Reverendo Fernando e querido Reverendo Pablo, que a nossa igreja tem um quadro muito competente dentro dos seus pastores e dos seus presbíteros de diáconos, pessoas que têm condições salutares e afetivas de gerir negócios grandes como a igreja acaba tendo na área educacional, na área da saúde, na área de edição de livros, na área de produções, na área missional, na área de planos missionários cooperativos. A nossa igreja é muito rica nisso. Mas isso tudo contribui para o evangelho de modo geral, onde homens da igreja estão em vários departamentos da sociedade moderna desempenhando suas funções executivas, mas com a formação cristã sólida. É isso que eu ia perguntar, porque antes de falar desses trabalhos dentro da denominação, dentro das instituições denominacionais, o seu trabalho mesmo no Banco do Brasil, então é feito, um crente, um cristão, uma pessoa compromissada, você teve toda essa formação cristã. Conheceu Pemberton lá em... Sim. Pemberton, um homem de Deus, eu sempre tinha uma admiração por aquele missionário, outros mais também que nós tínhamos lá, Tombson e outros, mas assim, dá para levar ou não tem como não levar os princípios da formação cristã para dentro de uma empresa, ou quando você está dentro de uma empresa, ainda mais falando de finanças, de administração e tal, não tem nada a ver com a vida cristã, o compromisso com Cristo. Não tem como separar, não é verdade? Não tem como separar. Não é que você é um missionário lá que vai pregar a palavra nas reuniões, não que não dê um testemunho, mas os princípios estão sempre basilares de toda maneira. Sempre basilares. De fato, ocorre em algumas organizações a não estimulação de valores cristãos. Acontece em algumas. E aí, o código de ética da empresa, às vezes, é específico nisso. Olha, aqui não tratamos de política, nem disso, nem daquilo, nem de torcer para o time nenhum. Pode ter isso no código de ética da empresa. Nas empresas onde não há proibição, é natural que o crente se sobressaia pela sua conduta, porque a conduta do crente, do cristão, não estamos falando do que é mais do cristão, ela se sobressai da dos demais pelos princípios éticos, justiça, justiça social, a verdade, não mentir, a meia-verdade é uma mentira inteira. Então, esses valores sobressaem. E no Banco do Brasil, nós criamos, há um determinado tempo, uma relação dos nossos irmãos confeccionais. Tinha os mesmos princípios básicos. Exatamente. Identificamos muita gente. Depois descobrimos alguns agentes secretos. Porque é natural. É natural o que tem. Às vezes, a pessoa, por qualquer razão, não quer se expressar. Não se expõe, né? Não se expõe. Em respeito ao próprio chefe, que não comunga nenhuma, então, em respeito, ele fica quieto. Mas conseguimos identificar, numa leva, lá num período de dois, três meses, mais de duzentos irmãos que tinham liderança em suas igrejas, das várias denominações, e estavam atuando no banco. E a gente identificava, ficava evidente que esses irmãos sempre estavam em boas posições, porque era onde se exigia a seriedade, a responsabilidade, a ética. Você percebe no trato, né? Não é que a pessoa falava, tinha um cartãozinho, eu sou da Assembleia, eu sou da Preteia, eu sou da Batista. Percebe-se no trato. No trato, o jeito de falar, o jeito... Percebe-se no trato. E as empresas, elas não são os seus donos, os seus gestores, os seus acionistas, eles percebem essas diferenças. Eles percebem. Mesmo que discordem filosoficamente, eu estou usando a palavra filosofia porque é o que se usa no mundo, né? Nós sabemos o que é religiosamente. Mas mesmo que discordem, eles têm um respeito quando aquele que é um cristão, ele pratica os princípios cristãos. Pode ser que algum dia algum chefe mande fazer uma coisa ilegal ou contar uma mentira e o crente não faça e isso traga problema. Mas, de uma maneira geral, é um ponto positivo, né? É um ponto positivo. Quem está nos escutando, às vezes, está trabalhando em uma emprego de engenharia ou está trabalhando, enfim, em qualquer lugar, numa obra ou tal. Precisa entender que a vida cristã não pode ser dissociada do que seja o que for. Você é agricultor? Não tem como. Não tem como. Tudo tem que ser essa vida cristã. É isso mesmo, é isso mesmo. E nós temos, eu tenho ao longo da minha vida profissional de Banco do Brasil, que foram 34 anos, quase 35 anos, 34 anos e meio, colegas que recusaram determinados cargos comissionados porque o envolvimento daquela área que ele estaria sendo indicado era uma área que não condizia com seus princípios éticos, morais. Seriam vantajosos, né? Exatamente, poderia adivinhar algum benefício que ele não veria. Já conheço muitos casos assim, histórias honrosas, que mais à frente Deus honrou essas pessoas de forma maravilhosa com outros cargos mais relevantes, com muito mais benefícios, podendo-se assim dizer, porque lá atrás houve uma recusa de alguma coisa que poderia não levar à coisa boa. Então, pela ética de criação do lar, da própria igreja, onde congrega, de qualquer denominação que seja, os valores éticos e morais são bem evidenciados. Então, se ele leva para a sua profissão aquilo, é natural que ele não vá aceitar determinadas demandas, determinadas missões, porque, fala, isso não condiz, eu não aceito, eu prefiro que sou convidioso que eu não aceito. Isso deriva também do comprometimento que a gente tem com Deus, que é anterior e básico a tudo. Então, a gente, até em seu princípio e em sua essência também, o cristianismo é um chamado para você testemunhar, nem que seja até a morte. Então, para nós não é negócio de falar, não, pode ser pecar ou pode ser morrer. Não, se eu tiver que morrer para não fazer isso, é um nível de comprometimento muito profundo. É, vai ter a morte, não é até velhinho, com 96 anos, morrer. Não é assim que, mesmo que você tenha que pagar a sua vida... Isso me custe a vida, com a minha vida, exatamente. É verdade, é isso mesmo. Agora, vamos virar para o outro lado, quer dizer, também, em compensação, quando você vai gerir, vai administrar, seja qual for o termo usado, uma área denominacional, religiosa e tal, você traz os princípios de gestão, aprendidos, né, enfim, ou seja na prática, ou em cursos, na academia, seja o que for, mas você traz também, porque a igreja também não é uma bagunça, não é? É verdade. Qualquer coisa está bom e qualquer jeito está bom, porque nós temos que responder para o senhor com o que ele põe na nossa mão. É verdade. Há princípios basilares que são utilizados em qualquer instituição. Quando estamos nos referindo a uma instituição confessional ligada a qualquer denominação evangélica, estamos falando no segmento evangélico, é fundamental que haja a compreensão da instituição que vai ser gerida dentro do contexto da sua denominação. É importante conhecer a origem, os valores, os princípios, a história daquela instituição. É preciso que seja conhecida para que o gestor, assim denominado, esses irmãos que, como eu, estão em cargos momentâneos de gestão de alguma instituição evangélica, precisam que esses gestores conheçam a história das instituições, senão ele pode começar a se perder nas coisas. Há sempre um cuidado na gestão de caminhar preservando o patrimônio, patrimônio bem que não é dele, é da denominação. Então, esse patrimônio tem que ser revertido em patrimônio aumentado. Nós não podemos, por exemplo, ter uma atividade de gestão que seja deficitária, senão a instituição não se torna perene, ela falece, ela vai morrendo com o tempo, porque ela não gira o suficiente para reinvestir no próprio negócio, para que o negócio cresça. Um exemplo, na área educacional, por exemplo, do Mackenzie, é impossível, seria o melhor dos mundos, darmos bolsa para todos, indigitamente. Passou, tem bolsa. Como é que ela vai sobreviver? A igreja tem outras áreas assistenciais, por exemplo, para empregar o recurso que vem dos seus dízimos e das suas ofertas. Então, é impossível que um negócio da igreja, um negócio que é visto pelo mundo como um negócio secular, porque é um negócio que produz renda, é impossível que a instituição não produza o suficiente para que ela se mantenha, pague condignamente os seus colaboradores e reinvista no negócio dela para que ela esteja sempre aperfeiçoando. Esse é o segredo da coisa, sabe? É preciso cuidar de tal forma que aquele patrimônio gere patrimônio para que ela se torne perene. Não aconteça como, infelizmente, já vimos acontecer no nosso passado recente, de grandes instituições denominacionais que acabaram desaparecendo, foram insolventes, a insolvência veio automaticamente porque não se soube gerar lucro para que ela se tornasse perene. Hoje é uma discussão ideológica enorme em todos os lugares, em qualquer lugar, né? Então, tem uma grande briga aí, questão, e o capitalismo, por muitos, é visto como algo demoníaco, qualquer coisa parecida assim. Não se trata aqui de defender esse ou aquele sistema de ideológico, de administração de governo. Mas eu sei, como você sabe, eu já participei do conselho diretor da editora na qual você está trabalhando agora, e era comum, havia um debate muito grande sobre boa gestão e tal, e às vezes nos conselhos as pessoas não entendiam, mas a editora está ganhando muito dinheiro, e para que tem esse dinheiro? Não, então vamos distribuir esse dinheiro para todas as coisas. Não, calma. Claro, a editora não pode ter os olhos só no lucro, exploração, e há muitas coisas que eu sei, porque eu já estive lá, que a editora faz no limite para beneficiar, revisicórdia unica, as nossas publicações confessionais e tal, tem coisas que não é questão. Agora, precisa ter um sobejamento em algum momento para você investir em novas coisas para poder crescer. Assim é o Mackenzie, assim é a editora, assim era o hospital ao qual eu fiz parte da administração, como você sabe muito bem, com todas as dificuldades que vêm, mas aí também não interessa aqui o assunto, mas as dificuldades que vinham da política, porque ficamos dependentes, infelizmente, do Estado, e aí foi um problema sério, mas havia pessoas que falavam, esse hospital, chamavam hospital evangélico, como você sabe, então hospital evangélico, e tinha gente que achava que era hospital dos evangélicos, não é hospital dos evangélicos, é hospital evangélico, ele atende a população de maneira geral, e não pode ter preferência por esse, aquele ou aquele outro, e também não pode abrir mão daquilo que é justo e correto. Então, é complicado nós vivermos nesse mundo, com as coisas que temos a fazer. É complicado. E se olharmos para o lado das questões governamentais, tributárias, torna-se mais complicado ainda, por isso que o gestor tem que ter um cuidado enorme naquilo que administra, porque ele, por lei, ele é obrigado a cumprir várias determinações que emanam não da igreja que ele representa, não do negócio da igreja, mas leis municipais, estaduais, ou federais, ou, no caso da cidade onde eu moro, distrital, porque lá é um distrito federal, lá as leis são distritais. Então, existem as alíquotas de impostos e algumas atividades são isentas, como a própria questão de livro, a editora Cultura Cristã, como as outras, no livro não há taxação do imposto. Do papel para o livro também não, mas, e só, porque o resto das coisas, você tem que seguir todo um regramento, se você não segue o regramento, você pode ser chamado às vias de fato, e aí você vai, ao invés de contribuir, você vai estar provocando um escândalo, e aí daquele, por intermédio de quem, vem o escândalo, porque você está expondo uma instituição evangélica, confeccional, a uma situação de desequilíbrio fiscal, desequilíbrio tributário, e isso traz sérias consequências. De repente, vai ser necessário que a igreja, que tem os seus recursos módicos, ossados, previstos, tenha que mexer em alguma coisa que não estava prevista para socorrer aqui por um deslize do gestor, um descuido, e isso não fica bem. Mas nós estamos sempre sujeitos às leis de Deus, em primeiro lugar, às leis do país onde nós estamos, à do estado onde moramos e da cidade onde moramos, e elas, às vezes, se conflitam. E tem vezes que elas são, assim, olhos, olhos nus, elas são injustas, entre aspas. Eu lembro que uma época lá no hospital, nós prestávamos contas ao INSS ainda, naquela época, e aí prestava conta e eles glosavam, porque para receber, prestavam serviço, prestava conta e eles glosavam em 20%, vinha, e a nossa administradora, na época, ficou e tal, e revisou tudo e prestou conta, e glosado 20%, daí um dia ela foi no departamento que tinha que ser, na capital e tudo mais, e a pessoa lá falou, não, é ordem de cima, ela falou, o que nós estamos errando? Ela falou, não, é ordem de cima glosar em 20%. Ela falou, mas está tudo certo. Ela falou, não, mas é ordem de cima, porque todo mundo rouba 20%. Ela falou, mas nós não roubamos, como é que a gente vai fazer? O que que diz a gestora para ela? Não, vocês aumentam 20%, porque nós vamos glosar. E é impossível você viver numa, onde fala assim, não, você já fraude 20%, porque nós vamos glosar, porque todo mundo rouba, mas nós não roubamos. Não, não interessa a ordem geral. Fica complicado viver no mundo. Agora, eu estou dando um exemplo, mas isso acontece, talvez no armazém, o seu médico fala, quer que eu recebo, você receba. É verdade. trocentas coisas na vida e o cristão é chamado a viver uma vida com compromisso com Deus, acima de qualquer coisa. Tem que ser o Deus que é um dor na nossa vida. custe o que custar, porque a nossa integridade, ela é moral, ela é ética, porque nós temos um Deus que nos ama e nos quer santos e puros, como ele determina. Mas, eu me esqueci de uma coisa no início, que eu não posso deixar de falar do Comeve. Comeve, Comunicações Evangélicas, ainda é isso, né? Eu era um menino pequeno lá em Goianésia, quando eu subia na garupa da moto do meu pai, a gente botava um projetor de filme, a tela grande ia do lado. Marcelo, você está escutando, Marcelo? A gente ia com a tela do lado ali, o meu pai amarrava de tal forma. 16 milímetros, não? Isso, 16 milímetros. E aí, chegávamos na cidade, na praça pública, botava a tela, às vezes tinha que botar um cobertor, porque a tela já estava tão amarelada, tinha que botar um pano na frente, e a cruz e o punhal foge, Nick, foge, olha, olha, está na minha memória, dos meus irmãos todos, naquele interiorzão de Goiás, aquele poeirão onde as pessoas saíam com suas cadeiras da porta de casa, porque na praça pública, e para sentar ali, para apresentar, o chororô da cruz e o punhal ao final, era uma coisa assim, emocionante. Depois vinha o pregador, o meu pai, outro convidado, para pregar dentro daquela mensagem. Eu fiz um podcast aqui nos 50 anos da Comev, Comev é a instituição, você que está escutando, você está vendo, Telmídia, Telmídia é o nosso nome hoje comercial, vamos dizer assim, mas a Comev é a instituição que existe há 52 anos e tal, ou até mais 52 anos que mantém aqui esse Telmídia e tudo mais. Sempre trabalhou com comunicações evangélicas, servindo, colocando disposição em estúdio para gravação de LPs e tal, bom, eu não vou falar muito mais coisa, mas aí um dos que participou daquele dia que eu entrevistei dois, eu que fui o centro aqui e era o Marcelo que é o nosso gerente até hoje, o nosso administrador e o pastor Joseph que é um dos três fundadores da Comev e daí o Joseph contava nessa época que tinha os projetores e ele disse que a Comev fazia era muito simples, americano, sabe como é que é? Meio no fio da palavra e tal, e de vez em quando alguém pegava um projetor e sumia com o projetor, não tinha nada. e ele disse que teve um projetor desse que era um doado, vinha de doação americana e tal, de 16 milímetros, alguém levava, cobrava ingresso para o pessoal ver e não devolviu o projetor. E aí disse que teve um sujeito que fez uma coisa dessa, mas depois de um certo tempo de tanto ver os filmes evangélicos acabou se convertendo. Aí ele apagou para o Comev para devolver o projetor para o Comev de tudo que a gente tinha federado. A transformação integral. A transformação integral. Os slidezinhos também que tínhamos na época tinha um diafim ou qualquer coisa assim. Impressionante, uma coisa realmente fantástica. E nós víamos tudo aquilo em primeira mão quando chegavam os carrosséis, com os slides, botava lá, aí criava história e levava para a IBD e também a gente criava as histórias e criava o negócio. Eu como menino filho de pastor eu cheguei a fazer isso aqui em São Paulo mesmo que tinha os filminhos que a gente passava. Tinha uma outra uma outra entidade chamava Cave. Não é a Comev mas a Cave também. Então nós tínhamos as historinhas e eu ficava lá no projetor e um dia eu tive uma excelente ideia porque o projetor esquentava. Esquentava. Passava um dia filme e eu falei assim para o menino dos meninos você fica com água e quando esquentar você joga um pouquinho de água. Bom, não deu outro. Começou a passar esquentou, o menino jogou pá, estourou a lâmpada. Eu era moleque eu devia ter uns 12 anos sei lá. Estourou a lâmpada parou todo mundo da igreja cadê? Não tinha mais nada não tinha outra lâmpada né? E aí eu não sei o que aconteceu mas é porque jogou água fria em cima da lâmpada do projetor sabe que a gente aprende as coisas na vida. Cave tinha uma sigla parecida comunicação audiovisual qualquer coisa acho que a Cave era baseada em Campinas e a Comev aqui em São Paulo exatamente então havia uma distinção dos carrocés talvez os slides mais da Cave e outro lá mas tudo isso é para dizer da alegria de estar aqui nessa data tão especial para mim do convite que foi feito que eu agradeço mais uma vez para comentar sobre gestão e voltando ao ponto de gestão o que é importante que o gestor tem em mente é que ele é colocado ali para gerir uma coisa que na verdade é do nosso Deus é do nosso Deus aí existe é da igreja é da igreja mas Deus colocou pessoas na igreja para gerir aquilo ali mas o dono maior é o nosso Deus então tudo que devemos fazer para ele devemos fazer com ordem com decência com disciplina com espírito colaborativo espírito de amor ao próximo o espírito cristão permeando todas essas ações não é impossível ter um gestor que é 100% crente absolutamente crente todas as suas ações sejam permeadas e baseadas no amor não é impossível é mais do que possível acontecer isso porque há provas e provas evidentes de que a compreensão com o próximo com o colaborador de uma dificuldade momentânea uma situação o amor cristão sobrepõe a tudo isso e questões que antes eram resolvidas mal resolvidas ou não devidamente resolvidas com o amor cristão isso tudo é resolvido com o colaborador o ineficiente o super eficiente que reclama do ineficiente tudo isso você pode permear os seus atos de gestão com esse sentimento bíblico que é o amor onde impera o amor aí a graça aí a paz aí a paz aí a crescimento aí Deus atua e Deus se alegra desse espírito amoroso dos seus filhos com os próximos isso tudo é apesar da gente né apesar de mim Deus tem sido gracioso entendeu é assim que apesar de ser pouco tempo na cultura cristã propriamente dito há muita diferença claro falar de uma instituição educacional como Mackenzie que tem seus milhares de alunos e funcionários e tudo mais e a editora que é bem mais seca mais compacta por sua própria por aquilo que ela faz mas tem sido um aprendizado mais ou a coisa está caminhando relativamente bem como é que tem sido um novo aprendizado porque o produto final é outro de uma qualidade espetacular como esses dois livros que eu tenho aqui ele tem dois livros aqui nós vamos mostrar já já exatamente são livros especiais espetaculares e a editora hoje tem uma coisa que é bênção todos os colaboradores estão ligados a alguma igreja evangélica todos eles isso é muito bom temos irmãos batistas que estão lá quase 40 anos com um trabalho espetacular irmãos da igreja de Cristo que aqui em São Paulo tem uma é forte então pessoas que que estão em outros ramos de nome nacionais e hoje mesmo quinta-feira é o dia do nosso culto semanal de oito às oito e meia temos lá três belos pastores reverendo Cláudio Marra reverendo Eduardo e reverendo Timóteo eles se revezam a cada quinta-feira e com palavras muito inspiradoras nos animando a ter um dia abençoado a ter um dia com correção fazendo o melhor dando o melhor de nós para o trabalho o que há de diferente na editora é que a nossa função é de colocar livros de qualidade para o segmento evangélico que hoje é o que mais cresce em qualquer ramo da atividade econômica seja vestuário para evangélicos bonés comemorativos camisetas de grifes de determinada denominação determinado grupo de louvor tudo isso então os livros por exemplo todos eles o segmento editorial evangélico deixou há muito tempo para trás o segmento editorial secular vale dizer as publicações as impressões hoje de material evangélico é muito superior então existe uma crise normal nós estamos vivendo em todo lugar mas não é um negócio perdido vamos dizer assim não é um negócio perdido o que precisa é é de ter uma gestão é do tempo que a questão do tempo ela é complicada algumas editoras nós temos cinco seis editores chefes do ramo do aconselhamento do ramo do 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 da autoajuda do ramo do ramo comercial então o assunto do senhor é teológico entra com aquele editor o assunto do senhor é de autoajuda entra naquele outro então isso dá um dinamismo diferente por exemplo das da maioria das editoras evangélicas que normalmente tem um ou dois no máximo então isso é pode ser um é um benefício da qualidade do produto final que vai sair mas pode ser um limitador do tempo porque há um há um há um protocolo na entrada do material toda editora tem o seu conselho editorial toda nova publicação é submetida a esse conselho editorial que é formado por homens que doam o seu tempo e por doarem o seu tempo eles não podem ser cobrados para devolver até amanhã 18 horas porque lá fora pagam e ele tem que devolver até amanhã 18 horas mas no segmento evangélico isso ainda não ocorre então às vezes fica sobrecarregado o nosso segmento editorial aguardando que os os membros do conselho editorial retornem sobre para dizer se esse livro vale a pena se esse livro vale a pena ou não então isso é um dificultador a nossa cultura cristã já teve num passado não muito longe mais de 100 funcionários hoje nós temos abaixo de mim são 42 pessoas eu e mais 42 pessoas estamos tocando editor o que o que traz algumas dificuldades porque as demandas são grandes nós temos um segmento editorial muito ativo uma área de produção muito ativa o editor-chefe trabalhando com todo o vigor toda a disposição todo o ânimo o editor-assistente também outras duas pessoas a nossa área de marketing também que criamos agora recentemente para dar publicidade àquilo que nós fazemos porque a cultura cristã assim como outras editoras confeccionais produzem material de altíssima qualidade e eu como estive lá dentro eu sei que isso é um processo longo às vezes leva mais de ano entre você falar vamos traduzir esse livro aí vai tem comprar os direitos depois traduzir depois revisar depois ver fazer orçamento depois resolver editar então às vezes um livro que apareceu por exemplo pega o primeiro livro aí só Pablo enquanto eu estou falando e o não não você mesmo mostra aí que daí a câmera aqui pode pegar então esse por exemplo é um dos últimos livros segundo o nosso irmão José Inácio já está falando eu até nem conhecia esse livro aqui Adoração na Reforma Liturgias Bíblicas Povo de Deus então isso é recém saído recém saído mas não foi não começou a fazer no mês de abril não isso era uma coisa que começou faz muito tempo faz muito tempo exatamente tem que ser e o senhor foi muito feliz o senhor comentou duas coisas que o nosso editor-chefe Everando Cláudio Mar que já esteve aqui com vocês ele é muito criterioso muito cuidadoso nós temos às vezes duas, três traduções a revisão da tradução duas ou três vezes a revisão do português duas ou três vezes normalmente três vezes desculpa interromper mas assim quando você fala em tradução não é qualquer tradutor basta saber o inglês o cara tem que ter conhecimento teológico porque tem termos técnicos então não é assim eu conheço muito inglês quero trabalhar não tem que ter todo um desculpa mas vamos continuar não é isso mesmo o senhor está corretíssimo tem que ter todo um background para que ele traduza um livro e nós temos bons tradutores nós temos bons tradutores permita dizer apenas o nome porque hoje ela não está mais conosco por razões já de outras demandas que ela tem na vida e da própria saúde a Elizabeth Charles Gomes do Rabelino do Wadislau Bete 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 Gomes vários livros deram uma tradução fidelíssima à ideia do autor original porque veja bem ela não pegou o que ele escreveu e traduziu para o português ela captou a ideia do autor e deu a melhor redação que o brasileiro que o português vai compreender ao ler então isso que me disse dela antes de eu vir para a editora Cultura Cristã foi o reverendo Marcos Alexandre pastor auxiliar da minha igreja que foi diretor do nosso seminário presbiteriano em Brasília por algum tempo e ele me disse presbítero Zé Inácio o irmão está indo para uma das melhores editoras de livros confessionais que temos no Brasil e dentro desse segmento nós temos a irmã Elizabeth Charles Gomes que quando ela é a tradutora dizia a reverendo Marcos Alexandre ele lia como se fosse o autor do próprio livro porque não é só traduzir não é só traduzir tem que captar a ideia você também The Book is on the Date tem um estilo também tem um estilo literário que traduz que ela capta então ela agora já está numa fase que não nos pode mais atender nas demandas que nós temos para ela mas temos outros nomes também despontando no segmento editorial como tradutores pastores que conhece bem o idioma inglês ou da outra língua que se traduz conhece profundamente e conhece bem o que o nosso povo pensa daquele tema e faz a adaptação então reverendo Claudio Marra é muito cuidadoso na escolha dos tradutores e dos revisores nós temos um time muito bom de tradutores e revisores mas ele não essa obra tem a cara do reverendo Fernando Hamilton para traduzir vai ser ele que vai ser escolhido para traduzir essa obra aqui é do reverendo Pablo que o estilo dele é mais para esse autor aqui do Carl Truman então ele faz essa separação muito boa então vários segmentos da editora reverendos queridos reverendos Fernando e Pablo nós temos pessoas bem especialistas naquilo que precisa ser feito então o que sai sai de qualidade raramente tem algum erro recentemente o doço do livro de segundo Samuel saiu segundo Samuel o A foi engolido passou por 3, 4, 5, 6 revisores não percebeu acontece porque era na capa já era uma coisa final que o já passou do tempo do revisores e ficou ali na parte do final mesmo e passou uma tristeza tem que recolher tudo recolhe tudo para mudar mas eu tenho um ditado que eu uso em todos os lugares que eu passo aprendi com meu pai só erra quem faz alguma coisa quem não faz nada não erra nunca não erra nunca não vai ter problema nenhum então não se preocupe tem um prejuízo tem um prejuízo vamos fazer porque não se preocupe só erra quem faz alguma coisa vocês fizeram alguma coisa saiu errado vamos nos consertar então isso isso é um mote de gestão que eu tenho que eu aprendi desde cedo e a outra coisa que meu pai também ensinou me permita dizer é nunca peça alguém desocupado fazer alguma coisa com pressa com pressa porque ele não vai fazer isso eu aprendi com meu pai também ele é desocupado os nossos pais nos ensinaram muitas coisas peça para alguém ocupado se você quer alguma coisa com pressa e bem feito não peça para um desocupado então esses conceitos a gente que aprendeu na terra e infância foi vivendo ouvindo isso na hora que se gradua uma graduação faz um MBA faz um após faz um mestrado você começa aplicando ali no seu dia a dia de gestor algumas coisas que vem da infância que na verdade elas vêm lá do berço o caráter cristão que é moldado então essas questões todas a gente tem colocado na editora e tem visto o trabalho o denodo trabalho de todos eles ali dedicados pessoas que gostam do que fazem porque amam aquilo que fazem isso é importante é importante amar o que faz senão você vai fazer por obrigação quando você faz alguma coisa que você ama que faz é o amador na palavra da essência amador é o que faz por amor o profissional ganha para fazer alguma coisa que ele vai fazer bem feito mas o fazer por amor tem essa diferença tem o seu peso muito significativo o que não impede que você receba um sustento o que não impede mas vale dizer também que apesar de todo esse trabalho que os senhores citam aqui essas obras são bem recentes na língua original e elas estão na nossa língua já então existe um trabalho não só de tradução mesmo de editoração e tudo mais mas também de percepção daquilo que está acontecendo e que precisa ser colocado já no nosso quadro no nosso mercado por exemplo eu não sei se o Claudio ainda continua mas ele viajava anualmente para uma feira que tinha nos Estados Unidos sim tinha uma em Frankfurt também mas uma nos Estados Unidos e ela conhecia as obras que estavam sendo lançadas daí eu já escolhi algumas para trazer não sei se ainda faz isso hoje com a internet nós temos a de Frankfurt muito grande a de Chicago que por razões da editora nós deixamos de ir nos últimos anos queremos mais a frente retomar porque esse esse relationship essa rede de contatos ele é muito importante Reverendo Alderir nosso historiador acabou de viajar para os Estados Unidos onde ele vai ficar um ano fazendo um trabalho da vinda dos missionários para o Brasil dos missionários e ele foi lá na editora e despedi inclusive está na capa do nosso jornal e ele foi com a incumbência minha de tentar descobrir novos autores e ele tem uma estratégia que nós estamos ainda em construção com ele nem tem como divulgar talvez nem divulgaria a estratégia porque senão eu vou divulgar a estratégia de nós termos novos autores com novos livros porque a quantidade de autores ela é infinda ela não tem fim então você precisa filtrar então você precisa ter alguém próximo seu que conheça lá o mercado de lá para começar a identificar que ali tem um bom ali tem um excelente vamos no excelente se não conseguiu o excelente vamos no bom e por aí vai esses dois esse autor aqui o Carl Truman ele ficou preparando o seu livro por alguns anos e ele a base dele foi o seminário de Princeton de Princeton que tem uma história antiga como você conhece muito sabe que você escutou lá o chamado exatamente então me chamou a atenção que logo no prefácio dele ele fala na editora o senhor comentou logo no início sobre e-books e ele também falou sobre os audiobooks hoje o público consumidor de livro de qualquer livro de maneira geral o segmento de livraria não estou segmentando nem o evangélico nem o secular mas o público o público comprador de livros hoje é mulher do estado de São Paulo com 32 anos essa essa é a estratificação as mulheres compram e leem mais as mulheres compram e leem mais e-book do que o homem as mulheres compram o audiobook e ouvem mais do que os homens porque nós homens não temos a capacidade que elas têm de estarem passando roupa ou cuidando do neto ou do filho ou em alguma atividade ali e ouvindo aqui nos dois ouvidos uma mensagem um texto que está gravado ali por alguém ela consegue ela consegue ir no shopping e fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ver muitas coisas ao mesmo tempo e em casa também é multitarefas as nossas mulheres e as mulheres de forma geral são multitarefas o homem não o homem é focado numa coisa então repetindo a mulher consumidora de livro ou de e-book ou de audiobook é do estado de São Paulo que é um belíssimo estado 32 anos e a mulher é a mulher 32 anos só para quem está escutando não sabe a diferença entre e-book e audiobook e-book você pega abre num tablet abre num programa e você lê lá na telinha mas você lê na telinha audiobook como diz o nome é algo gravado então você lembra aquelas a bíblia do Cid Moreira lembra você foi lá e você vai dirigindo escutando o cara falar é verdade a diferença entre e-book e audiobook é que um é só falado e o outro é escrito exatamente e é claro que tem toda uma plataforma diferente é claro que tem profissionais diferentes é verdade não é qualquer um nós sabemos que aqui a Comerb contrata pessoas para leitura de livros e não é qualquer pessoa não é qualquer pessoa não é não peraí eu vou ler aqui um livro para poder ajudar não são pessoas específicas algumas envolvidas com a área de representação atores e tal enfim mas tem que ser pessoa específica não dá para ser qualquer um no segmento editorial nós já identificamos que o a carência no segmento editorial evangélico a carência para livros infantis para adolescentes e para mulheres ainda que sejam elas as que mais leem porque elas pegam os livros que normalmente é direcionado para o público adulto e elas são as consumidores em primeiro lugar então nós estamos procurando agora autores nacionais e de fora também que tenham dedicação a esse segmento infantil o ditinho também para os adolescentes e para a mulher porque há uma lenda sabe reverendo reverendo Fernando reverendo Pablo de que o presbítero da sua igreja que adora os seus sermões ele começa a gravar e depois ele acha que deve editar um livro dos seus sermões certo ele acha que vai ser uma grande coisa que vai ser uma benção e nem sempre é assim infelizmente porque os sermões falaram ao coração dele e pode ser que o espírito não haja no coração dele com o mesmo sermão então nós temos muitas demandas de imprimir sermões e a gente com muito cuidado vai dizer para o irmão que aqueles sermões dele deveriam ser transformados em um livro com um tema que talvez esteja pertinente a maioria dos sermões aí ele reduz a quantidade de sermões para 60% daquele todo e aí ele tem um tema ali que é do amor fraternal qualquer coisa ou outro assunto da igreja aconselhamento qualquer coisa que o vale e o outro ponto que eu sempre estou comentando com quem nos procura para imprimir transformar os seus sermões em um livro é dizendo da quantidade o senhor quer vender para quê? não quero que vocês coloquem na prateleira para venda não é assim não é assim aí eu na conversa amorosa tranquila a sua família é grande? é você consegue vender quantos na sua família? aí ele fala 80 ou 100 eu falo assim veja bem vender não você vai acabar doando porque é teu irmão teu pai teu tio você vai acabar doando então você vai imprimir quantos? ah eu estava pensando em mil aí a gente tem que começar com jeitinho demonstrando que não é bem assim muitos compreendem por quê? não foram alertados ah o meu pastor faz uns sermões eu quero fazer um livro talvez a porta de entrada era para esses casos nós já sabemos disso não estou falando não estou criando nada você mesmo sabe disso seja exatamente os e-books então eu quero fazer então faz faz o e-book ah teve muita gente atrás então vamos pensar em imprimir porque eu sou a pessoa que amo impressão eu tenho a bíblia no meu celular e para a minha agência ela está aí mas eu não consigo andar sem a bíblia é digitada é impressa analógica aqui é analógico mesmo mas eu sei que não sou só eu o Pablo conhece muito bem eu tenho livros né daquela quantidade de nomes de livros 10% eu li inteiro de capa a capa a maior parte é consulta que consulta lá alguns eu jamais abri é isso mesmo tem alguns que eu jamais abri é isso mesmo mas a maior parte deles eu ah então sobre esse assunto que bom vou pegar aquele autor ali mas eu gosto de livro eu acho assim uma coisa você dobra a orelha você põe papelzinho dentro você põe não sei o que põe o bilhetinho você fala preciso voltar aqui você faz anotação coisa que ainda por mais que você tenha as possibilidades até post-it digital existe né mas por mais que tenha possibilidade não é a mesma coisa você pegar um livro na mão né o senhor fez um comentário muito importante aí que é a questão do e-book nós temos parcerias com várias empresas para desenvolver e-books como estamos também com parceiros em andamento para os audiobooks porque há um mercado emergente para esse segmento e a editora não pode ficar atrás dele certo mas ainda o livro físico o cheiro do papel novo ainda cativa grande quantidade mas nós estamos cientes de que é um mercado emergente do e-book e do audiobook tanto é que nós estamos perseguindo as parcerias boas parcerias para que avancemos nesse caso do segundo desse livro aqui adoração na reforma nós temos livros que é para o público como eu disse mulher paulistana de 32 anos mas esse livro aqui é muito voltado aos pastores e aos seminaristas então nós temos livros que a gente manda imprimir direcionado tem um segmento tem um segmento tem um segmento tem um público-alvo exato tem um público-alvo tínhamos uma prática de imprimir uma quantidade de livros que hoje nós estamos recebendo essa quantidade peraí vamos você ver vendeu bem manda mais um pouco faz mais uma tiragem um pouco menos para ir sentindo senão você acaba não tendo onde guardar tanto livro como é o caso de algumas editoras que acontecem por aí então esse livro aqui adoração na reforma de fato é todo o ensino da reforma e aí eu tenho que falar no caso para as igrejas reformadas respeitando todas aquelas que não são dizendo que esse livro é voltado para aqueles que querem compreender como se dá adoração pós-reforma no período de reforma o período que nós vivemos hoje os critérios as formas corretas de encaminhar um culto uma cerimônia a enologia a forma da abordagem do texto bíblico tudo isso esse livro ensina esse outro livro aqui posso comentar dele já? claro mas tu deve por favor inclusive eu trago para cá para o senhor porque o senhor faça o melhor uso do que o senhor achar que deve está certo ascensão e triunfo do self moderno de Karl Truman é um assunto que é interessante porque ele está sendo comentado enquanto você está falando ele está sendo comentado agora nas redes sociais e ele já está como um dos livros que estão ali entre os top os top já chegou entre os top 10 de venda depois caiu um pouquinho agora melhorou de novo hoje recebemos um pedido de um grande influenciador no meio evangélico dizendo que precisamos realmente colocar nas plataformas de venda as grandes plataformas que aí é outra complicação colocar para venda online o livro que eles estão pedindo então nós estamos hoje mesmo já demandando essa busca lá na editora para que a gente se associe com urgência para colocar ele nas plataformas digitais e é um ótimo livro para que vocês recebam se pedir na editora vai receber aqui em 10 dias e nas plataformas digitais você clica ali se você está em São Paulo você vai receber ele hoje ainda é provável que receba então essas coisas esse livro referendo Fernando ele tem uma abordagem do homem moderno o self moderno remete ao celular ele se vê como o homem se vê nessa sociedade moderna de LGBT Q, I, A, X, Y, Z A, mais não sei o que como é que ele se porta diante dessas situações todas como é que o moderno pode impactar a vida cristã de um crente de um crente então aí nós precisamos fazer aquelas escolhas e ele nos orienta nos instrui bem é um livro realmente que vai está fazendo grande sucesso esperamos realmente aumentar as vendas dele em breve que elas já estão crescentes desde o lançamento lançamos no congresso da Apecum em Lindóia esse ano lançamos lá no nosso encontro anual de evangelização em Águas de Lindóia e foi lá mesmo tivemos uma excelente venda onde levamos ele está sendo bem acolhido porque a mídia secular já está antenada nesse assunto já está percebendo que ele não é assim só para evangélico ele ensina o cidadão a ter uma vida prática ética e correta diante dessas invencionistas que o mundo moderno tem e aí eu volto rapidamente ao Mackenzie que a maioria dos pais procuram ainda procuram os nossos colégios porque querem formar os seus alunos para a vida e não para passar na USP não necessariamente um crente presbiteriano ou batista não é uma pessoa que sabe dos princípios que sabe dos princípios e que quer que os filhos cresçam conhecer aqueles princípios que ele quer formar o filho dele para a vida independente de estar ou não em alguma igreja inclusive o Mackenzie tem um mercado muito grande de pessoas não cristãs exatamente e que estão ali porque conhecem a nossa história já de cento e cinquenta anos ou mais e nós estamos trilhando a editora também tem o mesmo segmento no caso estou falando nesse minuto para os reformados porque a nossa literatura ela é eminentemente reformada ainda que a maioria dos livros podem ser lidos acatados e saboreados por qualquer ramo do meio evangélico é uma cosmovisão diferente é verdade o meu irmão querido a gente está se aproximando do final do meu tempo que eu tenho aqui de gravação mas mais uma vez a editora nos brinda também não é estou falando brinda com livro que bom que é com livro mas assim porque como já tivemos aqui falando sobre trabalho sobre questões de publicações variados e mais uma vez tivemos também aqui representantes de outros segmentos outras editoras viu então não se sinta atraído por favor mas é verdade porque nós procuramos divulgar questões de várias a própria Pilgrim sim que está fazendo aí esse trabalho de audiobooks ou de audiobooks ebooks ebooks estamos em tratativas isso a própria Pilgrim já foi entrevistada aqui representantes já estiveram aqui conosco e nós procuramos divulgar porque o povo evangélico precisa saber das coisas boas que nós temos é verdade e vou dizer mais orar pelos trabalhos orar pelos administradores não é coisa tão simples assim de jeito nenhum mas tudo de barra da graça e misericórdia de Deus e nós temos reverendo ainda tem um tempinho um minuto tem pode e nós temos agora em setembro o nosso congresso anual de educação cristã opa anota aí setembro que data vai ser setembro começa no dia 13 de setembro 13, 14 e 15 eu não sei quando esse programa vai estar no ar é sexta, sábado e domingo domingo até o meio dia tradicionalmente nos anos anteriores ele era feito utilizando o feriado do 7 de setembro e a gente está percebendo que o número de inscritos comparado ao do ano passado estamos iguais nessa época do ano quando o ano passado há um mês e pouco do congresso mas a gente está percebendo que já daqui a colar alguém que costumava vir ah esse ano não é feriado então essa dificuldade pode vir mas vai ser no campus do Mackenzie em Higienópolis no Instituto Presidiano Mackenzie no Auditório Rui Barbosa ali no campus de Higienópolis onde funciona o Colégio Presidiano Mackenzie e a Universidade Presidiano Mackenzie nós temos o Rui Barbosa um auditório para mil e cem pessoas onde nós vamos receber os congressistas lá serão três dias e o tema do nosso congresso é a graça no trabalho um livro específico sobre trabalho 17 a? 13, 14 e 15 ah 13, 14 e 15 sexta, sábado e domingo então nós teremos o lançamento de um livro um preletor internacional o nome ainda lembro vou falar nesse momento na sequência Brian Chappell Brian Chappell Brian Chappell lançando A Graça no Trabalho um livro espetacular que também tem uma história de um ano e meio para trás aí para prepará-lo para agora porque não é assim online como o senhor o Camilo diz não é assim chegou aí em abril para lançar em agosto não é assim é demorado então dá então A Graça do Trabalho teremos conferencias com o Brian Chappell teremos outros conferencistas outros seminários que teremos ao longo dos dois dias e meio seminários interessantíssimos a impressão que fica seminário da cultura cristã de educação cristã pensam que é para a escola dominical não é temos um módulo inclusive tem os últimos não tem participado os últimos não percebem que eu participo temos um segmento lá sim para professores de escola dominical que querem aprender técnicas novas livros, matérias didáticas que a editora é mestre em preparar esse material de educação infantil estamos com um novo currículo excelente então nós temos vários seminários que atendem as várias áreas das igrejas aconselhamento discipulado a própria educação cristã de crianças de jovens de adultos então é um seminário imperdível basta entrar no site da cultura cristã ou digitar no google aí seminário cultura cristã 2024 lá vai ter todas as informações é fácil de chegar nas informações do seminário hotéis nas proximidades do Mackenzie indicações de locais para se hospedar está tudo explicadinho muito fácil muito barato é simples ágil fácil e não é caro muito obrigado foi uma beleza poder encontrá-lo eu tive outro dia lá na editora conversando com ele lá no escritório dele ele recebe muito bem a gente pode ter certeza não tem problema nenhum com isso mas seja bem-vindo muito bom obrigado e eu vou trabalhar em cima disso aí da distribuição desse material obrigado Pablo obrigado você está nos escutando aí toda segunda-feira um programa novo aqui na TelmediaCast você pode ver você pode ver os anteriores entra aí na nossa plataforma baixa baixa a plataforma da Telmedia é gratuito nós temos uma versão paga onde você pode ajudar a Comev que é uma missão a se sustentar você mas olha lá abre seu celular põe Telmedia e você pode abaixar e ver diversas coisas e nós temos blog nós temos podcast nós temos transmissões ao vivo enfim graças a Deus tem bastante coisa e até tem uma parte lá no outro que vai ter a cruz do punhal e não sei o que mais nós temos para lembrar velhos tempos excelente muito obrigado pela sua audiência e até nos encontrarmos outra vez tchau 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 A CIDADE NO BRASIL